Olá, crianças! Vamos conhecer mais um personagem do nosso folclore. Vamos lá? Quem é o Boto cor-de-rosa? Sou o Boto, um golfinho do Rio Amazonas. Nadei até aqui e a minha história vou contar. De dia fico na água e de noite sou mistério. Dizem que em homem posso me transformar. A transformação só acontece ao anoitecer. Eu viro um moço bonito, alto e bem forte. Mas ainda fica um furo no alto da minha cabeça. Então eu uso o chapéu para essa marca esconder. Gosto de dançar e nos bailes procuro um amor. Nas festas sempre deixo a moça apaixonada. No fim da noite largo tudo e volto a ser Boto. Vou logo para o rio onde é minha morada. Os pescadores por mim têm grande respeito. Mesmo sendo conquistador, sou um bom golfinho. Amparo a canoa no temporal e ajudo na pesca. Salvo quem cai na água e empurro com o focinho. Sigo conquistando as mulheres de perto do rio. Não faço mal a ninguém. Só quero namorar. Vejo uma moça bonita passando bem ali. Uma música que aprendi e para ela eu vou cantar. E o nome da música é Fui no Tororó. Fui na fonte do Tororó. Bebeu água e não achei. Achei linda morena aqui no Tororó. Deixei. Aproveite minha gente que uma noite não é nada. Se não dormir agora dormirá de madrugada. Olha que legal. E fim da historinha. Gostaram da história, crianças? É uma história bem legal do nosso folclore. É o Boto cor de rosa. Muito bem. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Lilia. Tchau, tchau. 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 Tchau.